Como estabelecer o conceito da função emotiva da linguagem? Pessoal, função emotiva é um nome já de estudo, tem a ver com emoção, tem a ver com subjetividade, tem a ver com expressão de sentimentos. Até por isso, o outro nome da função emotiva é função expressiva. Guarda isso, tá? Função emotiva ou função expressiva. O que você precisa saber e eu posso te ajudar. A função emotiva tem algumas marcas gramaticais evidentes. Eu vou te dar um macete. Olha só. Tá vendo essa frase aqui? Ah, eu tô maluco? Ela tem quatro marcas gramaticais da função emotiva e eu vou mostrar na ordem. Primeira, isso aqui, a interjeição é uma marca da função emotiva. A expressividade também vai aparecer no uso da primeira pessoa. Sim, a função emotiva é aquela centrada no emissor. Depois a gente fala sobre o receptor. Terceira marca gramatical, tá vendo o maluco? Claro que não é o maluco, é o adjetivo. A adjetivação expressiva é uma marca da função emotiva. Eu falo, tô alegre, cansado, magoado, angustiado, feliz. Todos esses adjetivos marcam meus sentimentos e emoções, são marcas da função expressiva. E ainda por último, olha só. Se você quer passar emoção, tem que ter o tom exclamativo. Então, repetindo, interjeições. Primeira pessoa do singular, adjetivação expressiva e o tom exclamativo são marcas da função emotiva. Continue estudando sobre esse assunto com o resumo que tá aqui embaixo e fazendo todos os exercícios. Aguardo vocês na próxima dica.